Essa semana uma notícia tomou conta das redes sociais, deixando muitas pessoas com medo e desesperadas, pois um possível sinal da vinda do anticristo aconteceu diretamente da ONU nos Estados Unidos. A inauguração do monumento chamado Guardião da Paz e Segurança foi objeto de comparação com uma profecia bíblica sobre a vinda do anticristo e o fim dos tempos. Mas será que esse fato tem realmente alguma ligação direta com o apocalipse? O que é essa estátua e por que causou tanto reboliço entre os religiosos? Seria ela a besta do apocalipse? Vem com a gente, vamos bibliografar pra você. Realmente é estranho ter o símbolo da paz representado por uma fera. Não faz parte da cultura brasileira, que costuma ter como representação de tranquilidade a figura de uma pomba branca. Porém, o Guardião da Paz é um símbolo comum e bastante conhecido em alguns países da América do Norte, como é o caso do México, que inclusive foi o grande responsável pela fabricação da estátua e doação à ONU. O monumento está exposto na Praça das Nações Unidas em Nova Iorque e ganhou repercussão mundial através das mídias digitais. Tudo isso pelo simples fato de que a estátua mexicana poderia estar anunciando um presságio sobre a vinda do anticristo. E se o anticristo está próximo, bom, o apocalipse também estaria. Esse tipo de tótem no México é produzido por artesanato popular e se chama alebrege. Os alebreges foram criados em 1936 por um artesão chamado Pedro Linares, que popularizou sua produção no país. A história conta que ele passava por uma grave doença, quando em determinado dia teve um sonho com animais híbridos, que o ajudaram como guias espirituais. Através desse sonho ele deu origem às primeiras esculturas intituladas de alebreges. Hoje em dia elas são comercializadas como peças de arte e tem um simbolismo ligado à espiritualidade. No dia dos mortos, por exemplo, equivalente ao dia de finados aqui no Brasil, é comum em casas mexicanas a presença de estátuas alebreges entre os altares e jantares familiares. O monumento da ONU é um ser híbrido de leopardo misturado com águia. E sua aparência fez algumas pessoas notarem sua semelhança com as descrições bíblicas de uma criatura mencionada no livro de Apocalipse, muito semelhante ao alebrege, por ter a mesma união de vários animais em conjunto. Vi um monstro que subia do mar. Ele tinha dez chifres e sete cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, os seus pés eram como os de um urso e sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu seu poder e seu trono e grande autoridade. Se nós criássemos uma simulação da besta usando as descrições desse versículo como fontes de informações, teríamos uma figura monstruosa parecida com essa imagem. E isso já nos mostra o quão diferente seria comparar o alebrege ou achaca da ONU com o ser citado na profecia bíblica. No historicismo, que é um dos métodos de estudo sobre a escatologia do livro de Apocalipse, acredita-se que muitas profecias bíblicas já foram cumpridas e outras ainda estão se cumprindo ao longo dos séculos. O historicismo também tem um método de interpretação que traduz essas profecias apocalípticas em eventos históricos reais e desmistifica seus simbolismos através de pessoas e sociedades que viveram na época contemporânea de criação do livro de Revelações de João, que teria escrito para a igreja primitiva. Então, por exemplo, seres descritos como a besta que teria sete cabeças e exigiria ser adorada, tendo blasfêmias escritas em cada cabeça, na verdade estaria se referindo ao império romano, por ser um estado pagão, e suas cabeças representariam os sete imperadores que um dia governaram Roma. Já os nomes de blasfêmias representariam a tendência desses imperadores de se classificarem como um deus. A sétima cabeça, que faria guerra aos mártires de Jesus, caberia perfeitamente em Nero, que perseguiu os cristãos por volta do ano 60 até 70 d.C., e também foi o sétimo imperador de Roma. Até mesmo a referência mais famosa, que seria o número da besta 666, é explicado no historicismo. Era comum na antiguidade o uso de números para disfarçar um nome. Nos alfabetos grego e hebraico, por exemplo, toda letra tem um número correspondente. Então, se você somar todas as letras de um nome, você teria um código numérico. Se você escrever o nome do imperador Nero César no alfabeto hebraico, a equação nos dá um resultado correspondente a 666, desmistificando a possibilidade dessa profecia se concretizar nos dias de hoje, pois ela já aconteceu no passado. Portanto, a única conclusão que podemos chegar é que, independente da possibilidade, é bom estarmos atentos e vigilantes a quaisquer tipos de sinais referentes a acontecimentos bíblicos. Porém, apocalipses midiáticos e falsas informações bombardeam nossas redes sociais a todo momento, confundindo mais do que alertando a população. E esse é um risco que podemos criar simplesmente por compartilharmos todo tipo de notícia, buscando uma ligação sobrenatural com coisas que nem fazem sentido biblicamente, servindo apenas para alienarmos a nossa fé. E sobre a vinda do anticristo, esse já é assunto para outro vídeo. Se você chegou até aqui e está conhecendo esse canal pela primeira vez, peço que se inscreva para não perder os próximos vídeos. Sua contribuição ajudará essa comunidade a crescer e levar informação de qualidade para um número maior de pessoas. Curta e compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!